O WordPress exibe arquivos de forma completa e não de forma resumida, e não resumo na home. Como resolver isso? Bem-vindos a mais um vídeo do Portal HB aqui em Alton Bezerra. Vamos lá. Eu já vi isso acontecer com os três ou quatro temas. E, assim, como eu estou passando por isso agora, eu vou compartilhar isso com vocês. Vamos lá. Primeiro, eu vou te mostrar, ó, se você que usa o WordPress, você sabe que você vem em configurações, leitura, e você vai ter que marcar o quê? Para cada post no feed mostrar o quê? Ou texto completo ou resumo. Você vê que está marcado como resumo, ok? E lá, esse é o post. Deixa eu até fechar aqui. Eu vou deixar aberto. O post está aqui, ó. É um artigo normal, tem quase mil palavras, tá? Um artigo que eu fiz para um cliente meu de autoescola. Uma imagem só nesse artigo. Beleza. Olha como é que isso está aparecendo lá na home, ó. Deixa eu recarregar, dar um reload aqui, ó. Aí, vamos lá. Começou aqui. Segundo o IPvai, tarará, tarará. Aí vem, ó. Desce. Ele está mostrando todo o artigo. E não é isso que eu quero. Está vendo? Aí depois ele passa a exibir o próximo artigo. E por aí vai, tá? Não é isso que eu quero. Eu quero que ele exiba um pouquinho de cada artigo e depois ele passa a exibir, ele coloca o botão leia mais. Aí sim, o usuário clica e vai ler o artigo completo. Então, como é que você resolve isso? Eu criei uma solução aqui que, assim, é até bem lógica. O que você vai fazer? Você vai lá no artigo, tá? Isso em cada artigo que você fizer, tá? Para os temas em que isso ocorrer no WordPress, dessa forma aqui vai resolver. Vamos lá. No comecinho do artigo, sei lá, vai ter o título, tá? 1, 2, 3, 4 linhas. Você dá um espacinho, um enter e insere uma tag. É a leia mais. Aqui, ó. Inserir a tag leia mais, que é o atalho é shift alt t. Pronto. Fez aqui, ó. Ele vai botar um more aqui. Vou atualizar. Está salvando aqui. Prontinho. E agora eu vou lá para home, tá? Que foi aonde eu elinquei. Eu disse, ó. O WordPress, a home do meu site vai exibir os últimos posts. Tá? Eu vou agora dar um reload aqui. Olha o que vai acontecer. Prontinho. Resolveu já. Ok? Segura o dpwatt, o artigo. E aqui ele botou a tag leia mais, que está em inglês. Mas é fácil. É só você usar um plugin de tradução, como o loco, o translate, por exemplo. Ou fazer isso na mão, lá no editor, aparência editor. Tá? Então, resumidamente, é assim que é uma das soluções para esse problema aí, tá? Lembrando que você vai ter que fazer isso para cada artigo, para cada post. Não tem jeito. Ok? Bom, essa foi então mais uma dica de WordPress, onde eu ensinei a como resolver esse problema de... Ah, eu escrevo os meus artigos, e lá na home, o WordPress exibe o artigo todo. Ainda que... Aqui, ó. Eu já te mostrei isso, ó. Lá nas configurações de leitura, porque eu sei que isso seria uma das soluções que você imaginar. Pô, está como... Marca como resumo, que vai resolver. Não. No meu caso, não resolveu. Então, o que é que se faz? Bota uma tag, leia mais aqui. Tá bom? É isso, então. Se tiver alguma dúvida em um WordPress, criação de sites e blogs com WordPress, deixe um comentário aqui abaixo do vídeo, que eu vou tentar te ajudar. Paz e luz. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Se interessa pelo assunto criação de sites e de blogs, então anota isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo um link que você vai clicar, você vai para uma página. É uma página de... Eu estou juntando um pequeno grupo de pessoas para montar a primeira turma de criação de sites com WordPress. Eu vou ensinar a um grupo de pessoas como é que... Hoje, eu monto em casa um site em um dia. É um site que eu posso cobrar valores muito maiores do que eu cobrava há anos atrás. Quando eu fazia site, por incrível que pareça, na mão. Fazia no HTML, no CSS, no PHP. Tá aqui, ó. Eu fazia site na mão. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje, o WordPress, ele facilita em, sei lá, 300% da minha vida. E, curiosamente, eu vendo a um custo muito maior, a um preço muito maior do que eu vendia. Antigamente. E é isso que eu vou te ensinar. É isso que eu vou ensinar para esse grupo de pessoas. Como criar sites rapidamente e sites maravilhosos, lindos e, principalmente, responsivos com WordPress. Tá bom? Abraço. Eu te aguardo lá. E aí Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto